Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 10 verso 19, Jesus diz Quando menciona serpente e escorpiões, Jesus está falando do poder do diabo, demônios, espíritos malignos e todas as suas hostes. Precisamos tomar consciência de que temos autoridade sobre eles. Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem menos autoridade hoje do que tinha no primeiro século? Não seria absurdo o só pensar nisto? O valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás dessa autoridade. O próprio Deus é o poder por trás de nossa autoridade. O diabo e as suas forças se acham na obrigação de reconhecerem nossa autoridade. O crente que compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor, pode exercitar sua autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente. O que é autoridade? Autoridade é poder delegada. Os policiais que comandam o tráfego nas ruas de maior movimento apenas erguem o braço e os carros param. Estes homens não têm o poder físico para parar os veículos se os motoristas decidirem não obedecer. Mas não é de sua própria força que eles se utilizam para parar o tráfego. Eles são fortes na autoridade que lhes é concedida pelo governo a que servem. As pessoas reconhecem essa autoridade e param seus carros. Bendito seja o Senhor! Há uma autoridade que nos é delegada pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo disse aos crentes para serem fortes no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,19 Isso significa que você pode se postar frente ao inimigo, estender sua mão e dizer-lhe que não se aproxime. Use sua autoridade. Certa vez, na Inglaterra, Smith Wigglesworth estava em pé numa esquina esperando por um ônibus. Uma mulher saiu de um edifício e um cachorrinho veio correndo atrás dela. Ela disse, querido, você vai ter que voltar. O cachorro não lhe deu a menor importância. Só abanou o rabinho e se enroscou nela carinhosamente. Ela disse, querido, você não pode ir agora. O cachorrinho abanou o rabo e se enroscou nela novamente. Nesse momento, o ônibus chegou. A mulher então bateu o pé no chão e gritou, para casa. O cachorro, colocando o rabo entre as pernas, obedeceu de pronto. O Wigglesworth disse que gritou sem mesmo pensar. É assim que temos de fazer com o diabo. Rugindo como um leão. Em 1942, enquanto pastoreava no Texas, fui testado no meu corpo. Não disse nada a ninguém, a não ser ao Senhor. Orei. Criei que ele me curaria e mantive minha posição fazendo o pé firme. Durante a noite, eu despertava com sintomas assustadores de problemas cardíacos e então me levantava e orava. Lutei contra isso por mais ou menos seis semanas. Uma noite tive grande dificuldade para dormir. Finalmente, depois de orar, caí no sono e sonhei. Estou satisfeito por Deus ter me falado somente quatro vezes, através de sonhos, em toda a minha vida. Mas aquele sonho não foi coincidência. Foi da parte do Senhor. Quando acordei, soube imediatamente o que significava. Aliás, se você não sabe o significado de um sonho imediatamente, esqueça-o. Neste sonho, parecia que eu e um outro pastor estávamos andando num lugar semelhante a um campo de futebol, onde havia arquibancadas dos dois lados. Estávamos andando e conversando, quando meu companheiro deu um pulo e exclamou, Veja! Virei-me e vi dois leões ferozes rugindo. O homem e eu começamos a correr. Então parei e disse-lhe que estávamos longe demais das arquibancadas para lá chegarmos em segurança. Não poderíamos escapar daqueles leões. Parei então quase sem fôlego. Virei-me e fui ao encontro dos leões. Eles vieram em minha direção rugindo com suas presas à mostra. Eu tremendo disse a eles, Resisto a vocês no nome de Jesus. No nome de Jesus vocês não podem me ferir. E ali fiquei firme. Eles correram em minha direção, mas como se fossem gatinhos, fungando em volta de meus calcanhares. E por fim, saíram fazendo travessuras, ignorando a minha presença. Neste momento despertei, sabia exatamente o que Deus estava dizendo. Veio-me a escritura em 1 Pedro capítulo 5. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé. Versos 8 e 9. A batalha física em que estava envolvido terminara ali. Instantaneamente, os sintomas desapareceram e eu estava completamente bem. Fiquei firme. Não me rendi. Tinha vencido. Efésios 6, 10 diz Finalmente, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitas pessoas leem esse verso e pensam que o Senhor está lhes dizendo para serem fortes por si mesmas. Mas a escritura não diz uma palavra sequer a respeito de ser forte por si mesmo. Diz para ser forte no Senhor. Não sei se posso ou não conseguir isso, dizem. Certamente você pode. Não hesite. Seja forte no Senhor. Seja forte na força do seu poder. Não na sua própria força ou poder. 1 João 4, 4 diz Filhinhos, sois de Deus e já os tem desvencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aquele que está no mundo é Satanás, o Deus deste mundo e a cabeça dos principados, poderes e dominadores das trevas deste mundo. Mas o poder que está em você é maior do que o poder que está no mundo, porque o poder que sustenta a nossa autoridade é maior do que aquele que sustenta a dos nossos inimigos. Profecia, o Espírito Santo diz O poder sobre a terra, investido no nome de Jesus Cristo e obtido por ele através de sua vitória sobre o inimigo, pertence à igreja. Portanto, exercite essa autoridade, pois ela lhe pertence aqui na terra. E assim, em vida, você reinará por Cristo Jesus. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 28, verso 18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Cristo subiu aos céus, transferiu sua autoridade à igreja. Ele é a cabeça da igreja e os crentes compõem o corpo. A autoridade de Cristo tem que ser perpetuada através do seu corpo que está sobre a terra. Através de todo o livro de Efésios e, em outras passagens nas epístolas, Paulo usa o corpo humano para ilustrar o corpo de Cristo. Cristo está assentado à direita do Pai, o lugar de autoridade, e estamos assentados com ele. Se você tem noções de história, sabe que sentar-se ao lado direito do rei é sinal de autoridade. Morremos com Cristo e fomos ressuscitados com ele. Isso não é algo que será feito por Deus no futuro. Ele já o fez. A maior obra de Deus Em Efésios, capítulo 1, dos versos 18 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia Não só neste século, mas também no vindouro E sujeitou todas as coisas a seus pés E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos Observe especialmente o versículo 19 E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder Em outras palavras, houve um tal transbordamento do poder de Deus ao ressuscitar Cristo dentre os mortos Que esta foi de fato a obra mais poderosa de Deus até então registrada Satanás e suas hostes se opuseram à ressurreição Sendo, entretanto, confundidos e derrotados por nosso Senhor Jesus Cristo Que se levantou dentre os mortos, subiu ao céu e agora está assentado à mão direita do Pai Acima de todos eles Lembremos-nos de Colossenses 2,15 E despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando sobre eles na cruz Na sua morte, sepultamento e ressurreição Estes são os mesmos poderes demoníacos com os quais temos de lidar Mas graças a Deus, Jesus os derrotou Outras traduções dizem Reduziu-os a nada Ou paralisou-os Nos tempos antigos, os reis vitoriosos Trazendo consigo os cativos Desfilavam, mostrando-os publicamente Jesus fez isso com o diabo Expondo-o diante dos três mundos Céu, inferno e terra Depois de o derrotar Deus nos deu esse relato nas escrituras De modo que nós aqui neste mundo Soubéssemos o que acontecera Deus quer que tenhamos conhecimento Do que aconteceu na morte Sepultamento, ressurreição E tomada de posição de Jesus no trono Deus quer que saibamos O lugar que ele deu a Cristo Acima de todo o principado E potestade E poder E domínio E de todo o nome que se possa referir Efésios 1, 21 A fonte de nossa autoridade A fonte de nossa autoridade Se encontra nessa ressurreição E exaltação de Cristo por Deus Veja no versículo 18 Que o Espírito Santo Por meio de Paulo Ora para que os olhos dos Efésios Possam ser abertos Seus espíritos Para estas verdades Ele queria que todas as igrejas Todos os crentes Fossem iluminados Não é levada em consideração Por muitos cristãos De fato A maioria das igrejas Nem mesmo sabe Que o crente Possui tal autoridade Você nunca vai entender A autoridade do crente Apenas pelo intelecto É necessário que haja Revelação espiritual Você deve crer nela Pela fé Em Efésios capítulo 2 Dos versos 1 ao 7 Diz E vos vivificou Estando vós mortos Em ofensas e pecados Em que no outro tempo Andaste segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Das potestades do ar Do espírito que agora opera Nos filhos da desobediência Entre os quais Todos nós também Antes andávamos Nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne Dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como os outros homens Mas Deus Que é riquíssimo Em misericórdia Pelo seu muito amor Com que nos amou Estando nós Ainda mortos Em nossas ofensas Nos vivificou Juntamente com Cristo Pela graça Sois salvos E nos ressuscitou Juntamente com ele E nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nos séculos vindouros As abundantes Riquezas Da sua graça Pela sua benignidade Para conosco Em Cristo Jesus No verso primeiro Lemos Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos E pecados Aqui O Espírito Santo Está dizendo Através de Paulo De acordo com a atuação Da força do seu poder Quando ele ressuscitou A Jesus Dentre os mortos E a você Quando você estava morto Veja O mesmo verbo Em Efésios 1.20 Que expressa A revivificação De Cristo Dentre os mortos Expressa A revivificação Do seu povo Em Efésios 2.1 Em outras palavras O ato de Deus Que levantou A Cristo Dentre os mortos Também levantou O seu corpo Na mente de Deus Quando Jesus Ressuscitou Nós também Fomos ressuscitados Dentre os mortos Já no capítulo 2 Lemos Estando nós mortos Em nossos delitos Ele Nos deu vida Juntamente com Cristo E juntamente com ele Nos ressuscitou E nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Versículos 5 e 6 Esta passagem Trata da concessão Dessa autoridade Note que a cabeça Cristo E o corpo A igreja Foram Ressuscitados Juntos Além disso Além disso Esta autoridade Não foi conferida Somente à cabeça Mas também ao corpo Pois a cabeça E o corpo São um Quando se pensa Numa pessoa Pensa-se Na cabeça E no corpo Como um todo Até onde É do meu conhecimento As igrejas Crem Que fomos Ressuscitados Juntamente com Cristo Por que não creem Que nos cabe o direito De nos assentar Juntamente com ele Se parte desse verso É verdade Por que não Todo o verso Se nós Como uma igreja Obtivermos a revelação De que somos Cristo Nos ergueremos E faremos As obras de Cristo Até agora As estamos fazendo Somente de modo limitado Quando percebermos Que a autoridade Que pertence A Cristo Também pertence Aos membros Individuais Do corpo de Cristo E está A disposição De todos nós Nossas vidas Serão Revolucionadas Em 1 Coríntios Capítulo 12 Os versos 12 ao 14 E o 27 Diz Porque assim como O corpo é um E tem muitos membros E todos os membros Sendo muitos Constituem Em um só corpo Assim também Com respeito a Cristo Somos Cristo Ele é chamado O corpo Que é igreja Cristo Pois Em um só Espírito Todos nós Fomos batizados Em um corpo Quer judeus Quer gregos Quer escravos Quer livres E a todos nós Foi dado beber De um só espírito Porque também O corpo Não é um só membro Mas muitos Ora Vós sois Corpo de Cristo E individualmente Membros Desse corpo Louvado Seja o nome Do Senhor Somos o corpo De Cristo Em 2 Coríntios Capítulo 6 Os versos 14 e 15 Diz a palavra Do Senhor Não vos prendais A um jugo desigual Com os infiéis Porque Que sociedade Tem a justiça Com a injustiça E que comunhão Tem a luz Com as trevas E que concórdia Há entre Cristo E Belial Ou que parte Tem o fiel Com o infiel O crente É chamado De justiça E o incrédulo É chamado De iniquidade O crente É chamado De luz E o incrédulo Trevas O crente É chamado De Cristo E o incrédulo Belial Assentados com Cristo 1 Coríntios Capítulo 6 Verso 17 Diz Mas aquele Que se une Ao Senhor É um espírito Com ele Somos um Com Cristo Somos Cristo Estamos sentados A destra Da majestade Nas alturas Todas as coisas Foram postas Debaixo Dos nossos pés Nosso problema É que temos Pregado Uma religião De cruz Sendo que Precisamos pregar Uma religião De trono Quero dizer Com isso Que muitos Pensam Que o que deles Se espera É que permaneçam Na cruz Alguns Receberam Um batismo Com o Espírito Santo Voltaram Voltaram Para a cruz E aí Tem permanecido Desde então Cantamos Junto a cruz Junto a cruz Sim Precisamos Vir até a cruz Para nossa salvação Mas não temos Que permanecer lá Prossigamos Para o Pentecostes A acessão E o trono Na verdade A cruz É um lugar De derrota Ao passo Que a ressurreição É um lugar De triunfo Quando se prega A cruz Está se pregando Morte E deixa-se O povo Na morte Morremos Sim Mas ressuscitamos Com Cristo Estamos assentados Com ele Essa É a nossa Posição atual Estamos assentados Com Cristo No lugar De autoridade Nos lugares Celestiais Muitos crentes Ignoram Completamente A autoridade Daquele Que crê De fato Eles não creem Que tenhamos Alguma autoridade Crem Que mal Podem contar Com a salvação E que tem De passar Por esta vida Sendo dominados Pelo diabo Enquanto Habitam Na rua Dos inválidos Exaltam Desta forma Mais ao diabo Do que a Deus Precisamos Ser libertos Da escravidão Da morte E andarmos Em novidade De vida Não estamos Na cruz Morremos Com Cristo Mas fomos Ressuscitados Juntamente Com ele Glória A Deus Aprenda Como ocupar Seu lugar De autoridade A destra Do trono De Deus É o centro Do poder Do universo Inteiro O exercício Do poder Do trono Foi entregue Ao Senhor Ressuscitado Sabemos Que Cristo Com seu corpo Físico Ressuscitado Está lá Em plena posse De seus direitos Aguardando O tempo Do pai Quando seus inimigos Serão postos Sob os seus pés Hebreus 1.13 Diz Ora A qual dos anjos Jamais disse Assenta-te A minha direita Até que eu ponha Os teus inimigos Por estrado Dos teus pés A elevação Do corpo De Cristo Com ele Nas alturas Claramente Aponta Para o fato De que estamos Sentados Com ele Compartilhando Não somente Do seu trono Mas também De sua autoridade Essa autoridade Nos pertence Não me admira De Paulo Ter dito Escrevendo Aos romanos Se pela ofensa Espiritual De um E por meio De um só Reinou a morte Muito mais Os que recebem A abundância Da graça E o dom Da justiça Reinarão Em vida Por meio De um só A saber Jesus Cristo Romanos 5.17 Algumas versões Dizem Reinarão Como reis Em vida Será que Só vamos Reinar Quando chegarmos Ao céu Não Vamos reinar Como reis Em vida Através De Jesus Cristo Isto é Autoridade Não é mesmo Não importa O que dissesse O rei Seria a lei Ele era A autoridade Máxima Compartilhamos Da autoridade Que o trono De Cristo Representa Alguns Têm exercido Um pouco Mais de Autoridade Sobre os Poderes Do ar Que outros Porque Têm um pouco Mais de Compreensão Espiritual Mas Deus Quer Que todos Nós Tenhamos Essa mesma Compreensão Espiritual Mantendo O equilíbrio O Espírito Santo pediu ao Pai Por meio De Paulo Que todos Pudéssemos Ter sabedoria Entendimento E autoridade Sobre os Poderes Demoníacos E os problemas Que criam Através de sua Constante manipulação Das mentes Dos homens Parece ser A coisa mais Difícil Do mundo A igreja Manter-se Equilibrada Você pode Tomar Qualquer Assunto Inclusive A autoridade Do crente Esgotá-lo Ao ponto Máximo E então Prejuízo E falta De bênção É o que Se terá Nos Estados Unidos Um homem Cujo apelido Era Pai Divino Tinha sido salvo E cheio Com o Espírito Santo Esta fora Uma experiência Autêntica Em sua vida Então Começou a estudar Estas mesmas Escrituras Que temos Estudado Ele raciocinou Se estamos Em Cristo Então Eu sou Cristo Cristo É Deus Então Eu sou Deus Ele fundou Uma seita Que se tornou Muito popular O povo Lhe prestava Adoração É fácil Cair Nas valas Laterais Da estrada A vala Do excesso Do entusiasmo Descomedido E do fanatismo Caminhemos Pelo meio Da estrada E mantenhamos O equilíbrio John Alexandre Douve Um escocês Que recebeu Uma revelação Sobre cura Divina Enquanto Exercia Seu ministério No final Do século Passado Na Austrália Atravessou O oceano Por muitas Vezes Durante A vida Ele enfrentou Muitas Tempestades Mas todas As vezes Fazia o mesmo Que Jesus Repreendia Tempestade E ela Sempre Cessava Não deveríamos Ficar admirados Porque Jesus disse Aquele que Crê em mim Fará também As obras Que eu faço E outras Maiores Fará Porque Eu vou Para junto Do pai João 14 12 Alguém Perguntará O que serão Maiores Obras Bem Vamos realizar Primeiro As obras Que Jesus Fez E só Então Pensemos Nas obras Maiores Jesus Jesus Não disse Que apenas Uns poucos Escolhidos Fariam Essas obras Ele disse Que aqueles Que creem Nele As fariam A medida Que estudarmos O que a palavra De Deus Ensina E educarmos Nosso espírito Acerca da Autoridade Do crente Creio Seremos Habilitados A andar Nesta grande Verdade Mais E mais Meus Irmãos Irmãs Que palavra Poderosa Talvez Você chegou Aqui Pela primeira Vez E ainda Não Se inscreveu Aqui No canal Tá bom Eu convido Você a se inscrever Aqui no canal E ativar O sininho Das notificações Quando você Tocar no sininho Você vai ver A palavra Todas Clica Na palavra Todas Porque todas As vezes Que liberarmos Os próximos Vídeos Você será Notificado Notificada Tá bom Deixe também O seu like E não se esqueça De enviar Esta palavra Para mais Pessoas Envie esta palavra Para aquela pessoa Que precisa ouvir Esta palavra Tá bom Glória a Deus Nos vemos Nos próximos vídeos Amém